Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, sejam bem-vindos aí, gente. A coisa tá pegando fogo, o Ricardo, pelo que tudo indica, vai ser o cara que vai botar fogo nessa votação. Ele tá revoltado pelo monstro e diz que se tivesse com o líder, teria dado munição pra cobra atingir ele. O tombo seria maior, porque ele estaria com o líder e aí ele sairia, né, do líder e voltaria pra Xepa, cara. Ele perdeu o VIP, lá no Xepa. Se liga nessa. Se eu vou pro líder, meu tombo ia ser maior, viu? Mas acho que ela não te gosta, meu irmão. Será que... Quê? Meu irmão, ela tá dando a risar nesse momento. Se eu tivesse no líder, eu tô... Não, mas no VIP, era no VIP, no líder. Se eu tiver... É, se ela tiver a mesma pegada, irmão. Ainda bem que eu não dei asa pra cobra. Ainda bem, meu irmão. Agora escute essa. Eu acho que nesse paredão saem duas pessoas, porque dois líderes, dois anjos, paredão pra sair dois. Por isso que vai muita gente ainda entrar nesse paredão. Ainda vai entrar muita gente nesse paredão. Vai entrar muita gente nesse paredão. Isso é, mas sair dois não sai não, Domi. Já tem que parar pra pensar, né, no que tu tá falando. Já teve uma desistência, uma semana turbo, então tem que parar pra pensar. Tinha 22 pessoas na casa, duas entraram por causa da casa de vidro. Essas duas já foram consumidas no paredão relâmpago, que saiu o Gustavo. E nessa desistência do Bruno Gaga, né. Teríamos outra semana turbo, mas com a desistência do Bruno Gaga, acabou que isso não aconteceu. Voltamos a achar que vai ser vídeo. É nóis.